Tô gostando da morena Tô amando a loirinha Tô amando na mulata Tô querendo a escurinha Eu sou um homem direito Pode crer que sou perfeito Eu preciso dar um jeito Nas quartas é só minha A morena e a leirinha A mulata e a escurinha A paixão da vida minha Minha vida é alegre Porque tenho quatro rainhas Sete dias da semana Que eu gozo a vida minha Sexta e sábado é com a morena Quarta e quinta é com a loirinha O domingo é com a mulata Segunda e terça é com a escurinha A morena e a leirinha A mulata e a escurinha A paixão da vida minha Aô, Caiteiro, rádio, essa são fome Em janeiro a dezembro E ano novo ao Natal Eu, eu digo o meu amor Para as quatro em particular Todas por mim são amadas Nenhuma fica zangada E eu falo pra moçada Sete e oito não faz mal A morena e a leirinha A mulata e a escurinha A paixão da vida minha Hum A mulata e oito não faz mal A mulata e a e Com a folha Não faz mal Ajuda aus A mulata e a Quer mais uma vez? Mais uma? Só no DVD